Salve galerinha aqui que tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais dois itens limitados aqui, beleza? Galera, cria um canal no zap galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal descrição do vídeo, comentário fixado Se você entrar no canal do zap galera, ativa a notificação lá, pra você tá recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Galera, esse ovo aqui já está disponível agora com mil cópias, e esse outro item aqui galera, tá disponível agora com mil e quinhentas cópias Pra pegar esses dois itens galera, é aqui nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês o que que tem que fazer Pessoal, nós tá no jogo, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, galera, incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, um item tá aqui, é roleta, beleza? Aqui, você vai girar aqui a cada dois minutos, se cair no item, você vai tá ganhando um item, beleza? Pra ganhar o outro galera, tentar ganhar o outro, você tem que ter essas moedas, então essas moedas você ganha aqui Aqui ó, você ganha aqui galera, mas é o seguinte galera, eu acho que você ganha elas aqui também, que tem um orb aqui ó Beleza? Porque lá fala, ó, o outro tá aqui ó, lá fala que você consegue ganhar em missão ó, o outro ovo tá aqui ó, tá vendo? Ó, tem até outro aqui que eu já tinha trazido, e esse é o novo que chegou Tá falando aqui que você consegue ganhar lá, e consegue completando missão Bom, a única missão que eu vi aqui galera, que eu acho que pode dar alguma coisa, é esse orb aqui Beleza? Eu acho que é aqui Que tem que completar Beleza? Que ali, eu já lutei com os caras ali, eu não ganhei nada Eu derrotei a galera aqui, mas não ganhei nada aqui Ó, aqui tem um negócio de matar as pessoas Ó Olha lá, mas não ganhei nenhuma coisa, eu tava vacilando Ih, não pode vacilar no PVP não galera Vacilou, dançou Não pode vacilar, fica parado no PVP galera Ih, tá pedindo pra morrer Né? Então galera, é isso Tem ali o mata-mata ali, mas eu matei os pessoal aqui, outro dia eu não ganhei nada Aqui tem um orb, eu acho que é a que ganha a moeda Porque fala que ganha emissões no jogo Beleza? E você ganha na roleta Essa aqui é um pouco mais difícil, né? Aí você ganhando aqui uma moedinha de ovo, você pode estar rodando aqui Beleza? Aí você pode estar ganhando tanto esse novo Quanto o antigo que tá aqui também Cai um dos dois, você vai estar ganhando um dos dois aí Beleza? Aí vai descer a tela de resgate, só clicar em resgatar Mas é como eu falei, você vai ter que ficar girando esse pra estar ganhando as moedas e tentar ali Aí depois vocês tentam passar o orb lá pra ver se vocês ganham as moedas também Valeu galera Galera, se você dá like no game e entrar no grupo Você tem aqui mais um de sorte, tá falando aqui Mais um de looker, né? Que é mais uma... Você ganha mais um desse daqui, ó É... É mais um giro, né? Mais um giro Beleza? Galera, então é isso Todos os links vão estar na descrição desse vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!